Música Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Palestra TV e hoje estamos gravando mais um show do Porcão e hoje para participar aqui com a gente eu trouxe uma convidada muito bacana já conheci ela pessoalmente e hoje por conta da antena estamos aqui por vídeo que é a Isa do Instagram do Campeão do Século Olá Isa, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Como é que tá? Tudo bem também, graças a Deus E aí, estudou bastante? Tá preparada? Tô, tá tudo aqui já Ah, então beleza Ó, seguinte, pra quem não conhece o programa é assim eu vou fazer 10 perguntas, elas todas têm alternativas e aí a gente vê quantos acertos tem a Isa e no final a gente faz uma brincadeira, alguma coisa assim vou ver com todo mundo que participar depois o melhor eu tento mandar um prêmio talvez tô analisando isso ainda então, pra ficar mais legal, né? pra ficar competitivo vamos ver o que a gente pode fazer então são 10 perguntas e vamos ver quanto que você vai sair como você vai sair Tá bom Agora, antes de começar, eu queria fazer uma pergunta pra você eu queria saber um pouquinho, assim, bem rápido a sua história com Palmeiras como você se tornou palmeirense por que você fez a página e assim vai Tá, bom eu nasci palmeirense eu sei que é clichê falar isso mas é real eu nasci palmeirense o meu bisavô veio da Itália em 1901 e quando o palestra foi fundado ele começou a torcer pro palestra Itália e aí ele foi passando esse amor do palestra Itália pra minha avó minha avó depois pro meu pai e meu pai passou pra mim então eu falo que eu nasci palmeirense por conta do meu bisavô e em 2013, série B tipo, fofinho eu morava no Paraná nunca tinha ido no estádio e eu queria estar perto do Palmeiras apoiar de alguma forma, né? e aí eu foi onde eu deu a louca assim e falei, é isso fiz o campeão do século e estamos aí até hoje Ah, que legal bacana então tá bom então vamos ver agora o quanto você é palmeirense você conhece a história do nosso palmeirense não me julgue se eu perder se eu perder por favor não às vezes acontece às vezes são números são dados que a gente nunca lembra de tudo, né? eu vou agora eu vou compartilhar a tela aqui pra você ver as perguntas então nós vamos começar aí pela primeira pergunta Ai meu Deus Olá que ano que o Palmeiras adquiriu terreno e seria construído o Palestra Itália? em 1933 em 1942 em 1920 ou em 1917 calma que eu tô lembrando agora do que eu falava no tour é, isso aí foi em 1920 em 1920 você já tem certeza que é fechar nessa não quer pensar mais tá tudo certo eu tenho quase certeza que é então tá bom posso mostrar a resposta? pode você está certa disso? eu fico nervosa assim já não sei não pode ficar tranquila vou te mostrar então a alternativa ser 1920 você acertou muito bem isso aí em 1920 dia 27 de abril o Palmeiras fez a compra no caso né o Palestra Itália fez a compra do Parque Antártica e acabou de completar em anos aí dessa compra né mas essa foi pegadinha tinha uma pegadinha aí porque desde 1917 o Palestra jogava só no Parque Antártica exatamente por isso que eu fiquei vendo mas é eu sabia e em 1933 começou a primeira reforma né sim quando virou o Jardim suspenso né é isso aí então beleza uma primeira pergunta um acerto já está indo bem agora vamos para a segunda pergunta quem marcou o primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro de 2016 Zuz Roger Guedes Dudu ou Clayton Xavier putz eu não lembro eu estou na dúvida entre os dois assim que eu acho porque lembrar mesmo vai ser um chute assim próximo é é o que eu acho ai não sei quem foi eu vou chutar Roger Guedes mas eu estou com uma pontinha de que é o Gabriel Jesus mas enfim Roger Guedes vai fechar nesse? vou eu vou errar essa quer que eu faça um suspense para a resposta? tá bom então vamos lá fica de olho na tela aí que vai aparecer a resposta para você acertou é isso aí Roger Guedes nossa chuta primeira rodada do campeonato de 2016 contra o Atlético Paranaense nossa eu não lembrava se eu não me engano foi 4x0 ou 4x1 esse jogo em primeiro gol eu acho que foi 4x0 foi sim do Roger Guedes então você acertou muito bem está bem acertamos em duas perguntas vamos agora para a terceira no mesmo ano de 2016 Palmeiras e Santos se enfrentaram no Allianz Parque em jogo válido pelo primeiro turno do Brasileirão e atingiu o recorde de público quantas pessoas assistiram a esse jogo lembrando que esse esse recorde foi daquele jogo específico foi o maior recorde até esse jogo depois o valor aumentou sim depois veio mais passou um recorde eu estou fazendo por eliminação agora essa vai ser por eliminação é então 42.997 41.52 40.035 ou 44.189 pessoas assistiram a esse jogo nossa estou na dúvida entre a B e a C deixa eu pensar espera eu acho que foi a C C de casa 40.035 é porque eu lembro que teve jogos depois que foram mais de 40.000 entendeu entendi eu acho eu acho não sei quer fechar quer fechar passou uma moto aí sem verulhento sem problema mas vamos fechar na C na C isso vamos lá vamos ver se você acertou mais uma pergunta acertou nossa 40.035 muito bem é isso aí essa eu achei que eu ia errar essa daqui ela fica bem bem na dúvida justamente porque esses valores eles aconteceram mas em outras ocasiões né então ficou fica nessa é difícil mesmo mas você acertou mais uma então já é 100% até agora não errou nada eu peguei competência para essa pergunta o jogo contra o Corinthians que teve o record não o jogo contra o Vitória aliás que teve o record isso e o jogo contra do Brasil é assim Brasil além de ser record que teve não sei se o do Palmeiras bateu esse record mas o do Brasil além de público foi de de renda também né de renda bateu mas acho que de público também não então beleza então acertou 3 de 3 até agora 100% está indo muito bem vamos para a quarta pergunta é sobre o Ademir da Guia maravilhoso e eu também tivemos a honra de conhecê-los pessoalmente nossa ele é incrível né ele é um cara sensacional queria ele como vô para a vida nossa ele é incrível eu amo o Ademir da Guia então vamos ver Ademir da Guia um dos grandes craques se não o maior craque da história do Palmeiras conquistou o seu último título paulista pelo Verdão em que ano? em 1970 em 73 1974 ou 1976 nossa o pior é que eu não lembro o ano que ele parou de jogar no Palmeiras eu não lembro o ano que ele saiu hum essa é outro chute eu acho reloginho na tela? não não precisa não mais pressão eu acho que foi em 76 não tenho certeza mas eu acho vai fechar nessa mesmo vou nessa foi 1976 alternativa é a sua escolha é então vamos ver agora se você acertou ou não rapaz eu tô bom de chute hein é tá bem de chute tá bem de chute aqui o Borja já dos chutes nossa com certeza ó então aqui ó eu coloquei até a informação foi dia 18 de agosto de 76 Palmeiras ganhou a final contra o 15 de Piracicaba por 1 a 0 lá no Parque Antártica e também foi o recorde de público do estádio do antigo Palestra Itália 40.283 pessoas participaram desse jogo que legal é bem legal nossa eu tô muito boa de chute tá então 4 acertos em 4 perguntas vamos agora para a quinta questão vamos lá começar a dificultar né aos pouquinhos a gente vai dificultando mas tá muito difícil aí ó lá quantos pontos fez o Palmeiras no primeiro turno do Brasileirão de 2016 é de sacanagem porque eu não lembro nem do campeonato inteiro ó mas vamos analisar você chutou o Roger Guedes no Campeonato Brasileiro de 2016 como o primeiro gol você tá indo bem então vamos lá 37 pontos 35 34 ou 36 calma deixa eu pensar só do primeiro turno hein é então é isso que eu quero eu quero tentando lembrar se a gente encerrou o primeiro turno como líder eu não lembro eu acho que foi eu vou chutar a B 35 35 é é que eu me lembre nesse ano o Palmeiras não terminou o primeiro turno na primeira posição eu acho que ficou entre entre os quatro primeiros eu não lembro exatamente agora é então virou o turno foi quando a gente começou a crescer no campeonato assumiu a liderança e aí não perdeu mais mas você tá nos 35 pontos é vamos lá vamos lá e Rufi e os tambores hum 36 é dessa vez o seu chute passou perto até 35 e 36 mas infelizmente você errou foram 36 pontos é mas o chute foi mal né tá muito difícil as perguntas não vai vou chamar o VAR ah não aqui aqui o VAR é justo vamos lá então agora foram 5 perguntas 4 acertos não tá mais 100% mas ainda tá com a margem muito boa sim desculpa time vou melhorar na próxima com quantas vitórias Palmeiras encerrou a campanha do título do Brasileirão de 2018 essa já é mais recente vamos ver se você lembra 22 vitórias 23 vitórias 21 ou 24 vitórias calma foi uma campanha inclusive espetacular do nosso time foi e eu tava a melhor campanha foi olha eu vou chutar eu tô na dúvida entre 23 e 24 e eu não sei é mas eu vou chutar 24 por ter sido a melhor campanha mas eu não sei vamos lá 24 24 vamos ver se a se a Isabela acertou a sexta pergunta e a resposta está errada nossa eu fiquei entre as duas errada mais uma vez um chute muito próximo mas infelizmente 23 vitórias foram 80 pontos naquele campeonato e 70% de aproveitamento ai que raiva mas tudo bem vamos lá ó sexta pergunta quatro acertos está praticamente os 70% de aproveitamento aí do Palmeiras tem que ser 100% tem que ser 100% mas tá bom acontece tá bom vai tá indo muito bem tá indo muito bem então agora nós vamos para a sétima pergunta quem que foi o artilheiro do Palmeiras em 1993 e é só pra completar é o artilheiro do ano inteiro somando todos os jogos do ano então foi ele foi o Evair foi o Zinho ou foi o Roberto Carlos eu não sei mas assim por eliminação que eu acho que não foi o Roberto Carlos nem o Zinho mas pode ter sido mas acho que não eu vou chutar o Evair até pelo gol do pênalti por tudo que passou em 92 e tudo mais eu chuto o Evair como é um artilheiro se for o Edmundo eu vou ficar muito decepcionada comigo mesmo sério foi o Edmundo ai eu falei tá certa disso? estou então vamos ver se você acertou ajuda ai o Evair nossa que fã o Edmundo é essa? ai eu queria ter foi muito bom ter visto a sua cara agora de decepção você nossa do Edmundo nossa eu não acredito o Edmundo é o maior ídolo eu errei desculpa Ed não foi me falando nisso você já conheceu ele pessoalmente? sim eu vi ele duas vezes nossa eu passei vergonha nas duvas mas foi lindo ah que legal e você viu ele aonde? lá no próprio Allianz? foi teve o dia de crack que ele foi um dos técnicos né e eu tava trabalhando então toda hora eu ficava como chegar perto dele como chegar perto dele e toda hora eu não conseguia chegar perto dele aí até que teve uma hora que eu cheguei pra ele e falei Edmundo aí ele olhou pra mim eu te amo aí ele ficou tipo eu falei eu te amo você é o maior ídolo do futebol sou palmeirense por sua causa e tudo mais aí ele me abraçou eu falei ai que linda eu tiro uma foto eu falei óbvio claro com certeza esse momento né aí eu vi ele no Allianz de novo no livro dele na noite de autógrafo que eu fui lá num jogo no antigo no antigo Palestra Itália eu fui assistir um jogo lá e ele jogava pelo Palmeiras já no já no final de carreira foi 2006 ou 2007 2007 né é e eu e eu fui num jogo lá e consegui tirar uma foto com ele uma das acho que se não fosse se foi eu acho que foi a única vez que eu vi ele pessoalmente mas é um cara incrível também ai ele é incrível ele é muito gente boa nossa eu adoro ele pena que você errou a questão dele né justamente a dele que decepção Ed desculpa me perdoa não mas faz parte é isso aí então Edmundo nesse ano de 93 fez 27 gols e foi o artilheiro do time é bom que agora que você aprendeu isso né relembrou agora vai ficar nunca mais eu tenho certeza que nunca mais você vai esquecer disso não porque eu errei então vamos lá nós vamos para a oitava agora você eu tô muito mal você continua com 4 acertos né sim eu tô perto acertos e 3 erros então vamos lá para a oitava pergunta é bem mais complicado nossa do jogo entre Palmeiras e Botafogo que deu o título de campeão brasileiro de 1972 Palmeiras 1x0 em cima do Botafogo Palmeiras e Botafogo terminaram o jogo empatado em 0x0 Palmeiras 2 Botafogo 1 ou Palmeiras 4 Botafogo 0 ai meu Deus do céu nossa cadê meu pai aqui para me ajudar eu acho bem pegadinho que foi Palmeiras 1x0 1x0 é mas assim chute total 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 o Mauro Betting saberia cadê o Mauro Betting aqui do meu lado cadê o Mauro Betting pois é esse ele sabe não ele saberia todas inclusive tenta porque ele vai ser o campeão não não chama não porque eu vou passar vergonha ou eu vou ter que fazer uma pesquisa muito absurda para colocar coisas aqui dados e fatos que ele talvez esqueça porque provavelmente ele sabe de tudo ele sabe tudo é impressionante pelo amor de Deus é enciclopédia palmeirense eu lembro que eu fui no no evento do álbum de figurinhas uma vez no aliens acho que inclusive você estava lá também que foi o Mauro Betting e o Ademir da Guia sim eu estava e na conversa entre os dois lá o Mauro Betting sabia de mais coisa que o próprio Ademir que estava no jogo e o Ademir viveu o Ademir viveu aquilo lá e o Mauro Betting sabia e ele não sabia eu fui no jogo de botão dos dois que eu fui lá gravar para o Mauro e aí o Mauro falou uma coisa o Ademir é? é? você não lembra? ele falou não e o Mauro lembra muito doido isso muito legal então você vai fechar no Palmeiras 1 Botafogo 0 eu vou porque 4 a 0 eu tenho certeza que não foi aí é né tudo bem eu não vou falar para não complicar depois ah Palmeiras 1 a 0 e a sua resposta está? errada errada pô você impactou agora nos 4 acertos e nos 4 olha lá foi 0 a 0 mas agora eu vou acertar as duas 0 a 0 essa também é uma boa pegadinha porque normalmente a gente pensa em campeão final ganhou o jogo né e na verdade o Palmeiras tinha feito a melhor campanha na época do campeonato então ele foi para a final com a vantagem do empate e acabou ficando e foi isso que eu pensei porque eu falei bom era mata-mata então eu acho que ganhou pensei errado pois é por isso que essa pergunta eu acho que é uma das mais legais aqui que eu fiz justamente por isso que a gente sempre se confunde bom então vamos para a nona pergunta você tem mais duas ainda e pode melhorar porque você acabou nas 4 e começou bem acertou 4 logo de cara depois mas vamos lá vamos lá temos mais duas ainda para recuperar para passar de ano pelo menos por favor na média em 2012 na campanha do título da Copa do Brasil o Palmeiras enfrentou 3 times do Sul na fase de mata-mata antes da final contra o Coritiba qual seria a sequência correta desses confrontos Paraná Atlético Paranaense e Grêmio Atlético Paranaense Grêmio e Paraná Atlético Paranaense Paraná e Grêmio ou alternativa D Grêmio Paraná e Atlético Paranaense eu estou entre A e C porque eu tenho certeza que o Grêmio foi o da semifinal só que agora eu não sei a ordem entre Paraná e o Atlético eu não lembro se o Atlético foi antes e o Paraná foi depois ou ao contrário cara a final da Copa do Brasil sério eu estava lá no Paraná só que eu moro na cidade era longe de Curitiba então eu chorava absurdo nossa claro que o Paraná faz o gol eu choro eu choro tão perto mas tão longe né é meu tio calma filha vai dar tudo certo não sei o que eu chorei até o Marcos Assunção fazer o gol que falam que é do Betinho né mas pra mim é do Marcos Assunção é se a gente for analisar bem aquele aquele cruzamento que foi praticamente um passe é do Marcos Assunção tem o desvio do Betinho o gol acaba sendo dado pro Betinho mas eu acho que se bobear aquela bola iria direto pro gol também inclusive eu falei isso pro Marcos Assunção eu encontrei ele um dia e eu falei cara aquele gol é seu e obrigado por isso e acabou e era até merecido né porque o Marcos Assunção naquela época era carregava o Palmeiras nas costas sim nossa mas enfim deixa eu pensar eu acho que é a Paraná Atlético Paranaense e Grêmio vai fechar com essa? vou eu vou ficar muito triste também então vamos ver se você acertou a nona pergunta do show do porcão e vê se sai dos quatro nossa eu vou ficar muito triste acertou muito bem a sequência foi exatamente essa Paraná nas oitavas Atlético Paranaense nas quartas e o Grêmio na semifinal boa time vamos então agora são cinco acertos em nove perguntas temos a última e derradeira pergunta vamos ver se você passa de ano acima da média agora já vamos ver olha lá na disputa de pênaltis na final da Copa do Brasil de 2015 entre Palmeiras e Santos quantos pênaltis foram defendidos pelo goleiro Fernando Pras dois pênaltis nossa um pênalti desculpa ele não defendeu nenhum ou defendeu três inclusive tem outra história muito legal com esse jogo pode contar acabou a energia da minha casa estava caindo uma tempestade lá na minha cidade no Paraná e acabou a energia de casa bem na hora dos pênaltis nossa e foi tipo muito assustador porque eu tentava ligar conectar na rádio e não ia na rádio não ia não tinha internet a internet era muito ruim não carregava nada sério eu fiquei sem saber do nada mas você no final você conseguiu assistir ou só escutou só soube pelos fogos só soube pelos fogos depois quando voltou a internet quando voltou a energia tudo mais aí é que eu revi os pênaltis eu fiquei muito triste parecia que eu que Deus falou assim essa menina vai morrer então eu vou acabar com a energia da casa dela meu Deus do céu não essa Copa do Brasil eu lembro que palmeirense é muito supersticioso né a gente tem umas coisas absurdas assim dia de jogo e eu lembro que nessa campanha eu assisti os jogos do Palmeiras sempre com a mesma camiseta do Palmeiras era uma camiseta branca minha se eu não me engano era de 2009 que tinha uma faixa vermelha e uma verde ai sim amo essa camiseta é e aí teve um eu acho que teve uma disputa de pênalti antes não sei se foi contra o Fluminense contra o Inter não lembro qual que foi a disputa e eu tive que tirar a camiseta e troquei no meio do jogo acho que caiu cerveja manchou sei lá o que aconteceu e durante os pênaltis eu vesti uma outra camiseta sem ser do Palmeiras e o Palmeiras passou quando chegou na final eu vesti a camiseta o jogo inteiro e quando foi para a disputa de pênaltis eu tirei a camiseta do Palmeiras segurei na mão e assisti com uma outra camiseta também que não era do Palmeiras porque eu lembrei eu falei não eu assisti aqueles pênaltis lá sem a camiseta deu sorte agora eu vou tirar também para ver se dá sorte e no final graças a Deus deu tudo certo sabe o que eu faço em pênaltis? eu tenho que ajoelhar e rezar e pedir pelo jogador que vai bater o pênalti e quando eu acontece pelo goleiro sério eu odeio o pênalti por causa disso porque eu fico muito no meu goleiro nossa eu odeio o pênalti odeio o Palmeiras eu odeio e aí o que você responde nessa pergunta eu acho que ele pegou um pênalti eu acho que foi só um vai ficar com a alternativa B uma defesa? vou vou não vou então vamos agora ver se a Isabela acertou a décima pergunta acertou é isso aí ele acertou uma ele defendeu uma na verdade o Santos perdeu dois pênaltis só que um foi para fora foi para fora deu isso aí viu praz não ia errar essa então você acertou seis perguntas de dez sessenta por cento foi bem é mais ou menos né tinha pegadinha tinha pegadinha tinha aquelas coisas todas e tal mas você foi bem quase acertei uma né que eu fiquei na dúvida só de ter errado é pois é teve dois chutes próximos então tá tá bem sim foi bem tá bom menos mal né já se pior acabamos o show do porcão espero que você tenha gostado de participar ah eu gostei me convido agradeço muito você ter aceitado esse convite tô aqui só convidar que eu aceito então beleza e para as próximas a gente a gente dificulta ainda mais as perguntas né mas aí o Mauro Bex tem que estar comigo você combina você combina com ele e a gente faz você e com ele junto fechou então tá bom eu quero te agradecer mais uma vez por ter participado eu que agradeço deixar um recado suas redes sociais pra gente divulgar aqui também sigam o campeão do século no instagram que eu dei uma pausinha mas tô voltando e se cuidem lavem as mãos fiquem em casa porque não tá brincadeira é verdade e aproveitem também já que vocês estão em casa aí se cuidando se protegendo do coronavírus e coloca esse vídeo pra assistir com a família chama a mamãe a vovó chama todo mundo se reúne e vê quem acerta mais que é bem bacana também e conta pra gente escreve aí nos comentários claro bota nos comentários se foram melhor do que eu que não vai ser muito difícil é isso aí também comenta aqui quem que vocês querem participar talvez com uma força maior aí a Isa ajudando pode ser que as pessoas participem mais aqui com a gente é verdade então é isso aí Isa eu quero agradecer pela participação agradeço foi muito bem e a gente encerra por aqui mais um show do porcão espero que vocês tenham gostado por favor curtam compartilhem se inscrevam aqui no canal você não tem youtube né Isa não ah então tá bom então se inscrevam lá no no instagram do campeão do século se inscrevam aqui no meu canal o vídeo também vai estar disponível no IGTV do do palestra tv e a Isa também vai compartilhar com vocês aí pra todo mundo conhecer o show do porcão é isso Isa beijo beijo até mais até mais é isso aí é isso aí Obrigado.